o espírito, aquele homem, foi para lá, entrou naquela realidade infernal, capital, aquela realidade pelos séculos dos séculos, mas por outro lado, Lázaro, quando sai do seu corpo, ainda no mundo espiritual, o que tem do outro lado? um anjo indivíduo, eu te conduzirei aos portais eternos, a realidade era outra, esse homem, é um dos que não soube fazer a lição, quer dizer, é o perigo de não entender a vida, tem muita gente que não entende a vida, quer dizer, uma outra pessoa, que não entendeu a vida, o rei Acaba, até estava lendo um texto lá, me veio, é,